Olá, meninas! Espero que todas estejam bem. O final do ano está chegando e eu já preparei pra vocês o vídeo com os looks lindíssimos e muitas dicas pra inspirarem vocês na hora de escolher o look pro Réveillon. Vem comigo que eu vou mostrar todos! A noite da virada do ano é um motivo de grande alegria e de comemorações em toda parte do mundo. Por isso é muito importante você escolher um look bem bonito que vai deixar você bem elegante na festa do Réveillon. Assim a gente vai iniciar o ano novo bem vestida, elegante e com a autoestima lá em cima. E hoje não podia ser diferente. Separei os melhores looks pra vocês se inspirarem para todos os tipos de comemorações. O branco é uma das cores assim mais usadas nas festas do final do ano. Essa preferência pelo branco é porque ela combina em qualquer tipo de festa que você vá. Dessa maneira, tanto homens como as mulheres podem sim usar o branco para a virada do ano. Claro, você pode passar com outras cores também. E é importante a gente falar que cada cor tem o seu significado. Dá uma olhadinha pra vocês conhecerem o significado de cada cor. O branco significa paz e harmonia. A cor prata significa renovação e muito requinte. O dourado, glamour e prosperidade. O preto também pode ser passado com E. É uma cor que nos remete à sobriedade e independência. O rosa significa amorosidade e romance. O amarelo significa dinheiro em abundância. Verde, saúde e esperança. Laranja, vitalidade e coragem. Vermelho, força e paixão. Roxo, espiritualidade. E azul, calma e equilíbrio. Meninas, não precisa ficar preso também aos significados das cores. Você pode usar aquela cor que fica bonita em você. Aquela cor que combina com a sua pele, que destaca a sua beleza. Que você gosta, que todo mundo quando você veste, nossa, como essa cor ficou bonita. Já falei isso em outros vídeos. Então, meninas, escolham a cor que você desejar. Vou começar falando sobre os looks para serem usados nas festividades na praia. Tem muita gente marcando pra passar o Réveillon na praia. Pra ir lá, curtir, ver os fogos. Realmente é muito bonito, né? E claro, né, por ser uma praia, você pode colocar lá, claro, roupas bem leves, fluídas, bem soltinhas. Assim como os shorts. Na praia, me fuja dos saltos altos. Prefiram lá os chinelinhos, as rasteirinhas, o próprio tênis, né? É bem gostoso de andar, mas escolham lá sapatos confortáveis. Quantas roupas, meninas? Podem escolher vestidos, vestidos mais curtos. Você pode escolher vestidos longos, uma saia longa, fluída, vai ficar super bonita. Você pode usar aquele vestido chemise, que você já usou na saída de praia. Pode usar pra colocar à noite também. Peças em renda, peças em crochê, que está super em alta agora. Aí vai muito da criatividade e do gosto de vocês. Vestidos florais, meninas, está super em alta agora. Provavelmente vocês já tenham esse vestido, então leve pra praia se você for passar o Réveillon lá. Também bermudas, blusinhas, camisetinhas. Meninas, é um lugar que você pode se sentir à vontade. Vestir de uma maneira bem confortável, bem tranquila, fresquinha. Com certeza vai estar muito calor. Veja os modelos que eu trouxe pra você se inspirar e aproveitar muito bem esta festa. Vestir de uma maneira 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 bem esta festa. Vamos para aproveitar com a família. Como eu disse, nem todas as pessoas gostam de viajar, sair, né? Gostam de ficar mais quietos, mais tranquilos em casa. Então acaba passando o Réveillon com a família. Para esse tipo de comemoração, os vestidos também caem super bem, assim como as saias, macacão, bermudas, uma blusinha bem leve, da cor que você desejar. São looks perfeitos para você aproveitar com a família. Música I'm in a trace Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Oh, all kinds of crazy You heard what I said I blame you, lover I'm out of my head Some days my feet has been frozen I'm breathing, I'm broken My soul is blown over Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get Outra maneira de passar o Réveillon que muitas pessoas passam É indo à igreja, né Passando a virada do ano na igreja Um momento bastante importante Da gente estar adorando a Deus Orando e pedindo para que Ele esteja com a gente Nos ajudando nos nossos planos Nos nossos projetos E tudo que Ele tem para dar no próximo ano Nesse dia, claro, né Separe sim a roupa mais bonita que você tem Claro, lembrando sempre do bom senso, né Porque é um lugar que pede uma roupa ali com decência Uma roupa bonita, mas com decência Então vai lá e aproveita Se você não assistiu, tem um vídeo que eu trago Dicas e orientações para as meninas Das roupas que devemos usar para ir à igreja Então se você não assistiu, vai lá Acompanhe o vídeo que vai trazer muitas ideias Inclusive para você passar o culto da virada Com estes looks Acompanhe o vídeo que vai trazer para as meninas Se inscreva. Mas também nós temos a opção de grandes festas de réveillon, onde sim pede um look mais sofisticado, mais elaborado. E aí cabe vestidos de paetê, vestidos ou blusas com muito brilho, no prata, no dourado. E é claro ali, um belo salto. Pra gente que já passou dos 60, escolhe lá os saltos mais quadrados, mais grossos, pra dar mais estabilidade ao corpo e você se sentir mais à vontade e mais confortável na festa. Veja os looks que eu trouxe pra vocês, meninas. Tchau. 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 Tchau 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 T neste novo ano que está chegando, que nós vamos entrar pedindo a Deus que neste ano Ele continue nos protegendo, cuidando de nós, nos ajudando, nos dando paz, alegria, livramentos e que a nossa fé seja renovada e seja fortificada em Deus. Que seja um ano de muitas alegrias, muita paz, muita saúde e muito amor. E que Deus permita que nós possamos continuar nos encontrando aqui no canal do Youtube por meio do nosso canal, onde a gente vai criando sim um círculo de amizade muito grande. Um beijo meninas, fiquem com Deus e desde já um feliz ano novo para todas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma